A Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul foi vendida por 928 milhões de reais. Com o leilão, o controle acionário da empresa passa para a iniciativa privada. O leilão foi transmitido via internet pelo site da B3. A Companhia Florestal do Brasil foi a vencedora. O valor pago chegou a 928 milhões de reais, 10,93% acima do valor mínimo de venda. A Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul possui 15 usinas próprias, além de participação em empreendimentos de geração de energia elétrica. Para elaborar o modelo de privatização, o governo gaúcho contratou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Quando decidimos montar o Banco de Serviços, que é a função de modernização do Estado brasileiro, através de concessões e privatizações, decidimos também não só apoiar o governo federal, mas também os Estados. Quando o Estado toma a decisão de reduzir seu tamanho e o governo do Rio Grande do Sul vem fazendo isso de forma muito consistente, com muita competência, no longo prazo, na visão maior, ele está sim garantindo a liberdade maior, que é cobrar, a população tem de cobrar pelos serviços que o Estado e o governo devem. O contrato de concessão terá prazo de vigência de 30 anos. A partir de 2023, a empresa vencedora do leilão poderá comercializar a energia produzida livremente no mercado.